Saudações, meninos e meninas que não curtem tela de load. Hoje é quarta-feira, dia 5 de agosto, mais um dia de Gamescom e mais um dia de Checkpoint, seu vídeo diário de notícias sobre videojuegos, aqui no Baixa Aqui Jogos. E a gente começa com uma grande notícia positiva pra galera que é fã de jogos competitivos e esportes em geral. O time brasileiro Dexterity anunciou o Santos. É o Santos, cara. Vila Belmiro, Neymar, Pelé, Manja. Então, eles anunciaram o Santos como seu novo parceiro e patrocinador master. A Dexterity Team transforma-se em Santos Dex. A equipe conta atualmente com times de Battlefield, League of Legends, CSGO e Heroes of the Storm. Como patrocinador master, o Santos torna-se um parceiro da organização e os jogadores passam a usar o brasão tradicional da equipe nos seus uniformes. A primeira competição da nova Santos Dexterity acontece no Mundial de Battlefield, que rola essa quinta-feira lá na Alemanha. Essa é a segunda vez no mundo que uma equipe de futebol envolve-se com os esportes eletrônicos e dá uma esperança cada vez maior aos fãs, independente do jogo, de que os patrocínios de diferentes modalidades continuem crescendo e proporcionando uma melhor condição para competidores e espectadores. Já pro Santos, essa é uma boa jogada pra se aproximar de um público mais jovem e que muitas vezes não tá conectado com o Futeba. Se estão ligados em Overwatch, é aquele novo jogo de tiro da Blizzard que mescla ali um pouco de Team Fortress, uma pegada arena e uma boa pitada também dos elementos trazidos para o MOBA. Hoje, durante a Gamescom, a carinhosa e gigantesca Blizzard anunciou um novo personagem pra Overwatch. Ele se chama Lúcio e o maluco é Brazuca. Lúcio cresceu nas favelas do Rio de Janeiro e tornou-se uma celebridade internacional. Como personagem, Lúcio é mega animado e acredita no poder da música para ajudar sua comunidade a reconstruir suas vidas após a Crise Ômnica, o drástico evento robótico que acontece antes da história principal de Overwatch. Lúcio é um personagem meio coringa. O seu skill set é mais de suporte, com skills que garantem cura ou mobilidade pra todo time. Mas ele também pode ser muito útil pra finalizar oponentes já danificados por outros carinhas mais fortes do seu time, graças à mobilidade ampliada através de skills. E o que vocês, como brasileiros, acharam do Lúcio, galera? E pra quem tá aí desde julho com o popô na cadeira, esperando novidades de Mafia 3, elas finalmente chegaram. Vamos dar uma conferida aí, tanto nas imagens do trailer, quanto nessas informações together. Mafia 3 vai rolar na década de 60, o que eu acredito que já deixa de fora qualquer mecânica baseada em uso de celular. Bom, sei lá, o jogador vai controlar Lincoln Clay, um veterano da Guerra do Vietnã, que em Nova Orleans, cidade do game, vai enfrentar criminosos italianos para vingar o assassinato de sua família. Ao longo da campanha, você vai poder escolher diferentes maneiras para alcançar seus objetivos. Inteligência, furtividade ou simplesmente uma brutalidade sem limites podem ser usados pelo jogador na construção do seu império. Mafia 3 será lançado no ano que vem para PC, Xbox One e PlayStation 4. E um grande número da base de jogadores de Destiny estava chateado com o sistema de subir de nível através das luzes dos itens. Mas olha só, pode parar de chorar, pessoal, porque eles vão remover isso do game. Após o level cap máximo através de experiência, Destiny exige que o jogador combine um número de itens para atingir um número maior geral de luz e subir de nível. Com a expansão The Taken King, isso deixa de existir. O inovador novo mecanismo é... Zueira, não tem nada de inovador não. É só adquirir experiência mesmo agora. Outra novidade é que após uma grande reclamação dos fãs em relação à dublagem do ator Peter Dinklage, a Bungie irá substituir a voz de Ghost pela do ator Nolan North. Dinklage é famoso por seu trabalho em Game of Thrones e North, por viver Nathan Drake em Uncharted, Desmond Miles em Assassin's Creed e mais uma outra pá de boneco bacana em múltiplos jogos. E ontem, a gente assistiu juntos aqui alguns destaques dos trailers que rolaram na conferência da Microsoft na Gamescom. E hoje, a gente vê junto também um trechinho dos trailers que foram transmitidos na conferência da Electronic Arts. Mirror's Edge, também conhecido nas quebradas como Beirada do Espelho, teve mais um pouquinho de gameplay. Need for Speed, ou Need for Speed, trouxe mais informações sobre os circuitos de corrida e contou também com cenas de live action para mostrar o ar recuperado de títulos anteriores da franquia. Outros jogos que contaram com mais imagens foram Plants vs. Zombies Garden Warfare 2, Star Wars Battlefront, FIFA e muitos outros. Quer ver tudo o que rolou? Confere o resumo da conferência aqui no nosso canal. Bom, vambora, né? Curtiu o Checkpoint de hoje? Então manda ver naquele combo de like, seguido de soco fraco cancelado em inscreva-se, e aí você consegue linkar bem no finalzinho dos frames finais, assim, dá para você mandar um ultra compartilhamento também, beleza? Muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima edição do Checkpoint. Hoje eu vou sair de Moonwalk. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto